Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e é isso que você tá vendo na tela, eu estou aqui hoje pra gente jogar a demo do PES 2020, é isso aí, saiu, a gente vai fazer uma partida legal aqui hoje que é Flamengo vs Vasco, aí clássico carioca né, o Flamengo tá numa fase melhor que o Vasco, sejamos sinceros, mas ainda assim é um clássico show de boela. Vocês estão vendo aí os jogadores né, todo mundo aí com face e tal, o René tá bem aqui, tá mal o René, vai entrar o Trauco, vou tirar o Pará, botar o Rodinei também, o resto do time eu vou deixar assim mesmo, deixar o Ilharão aqui cabeludo, Cuejar, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, Gabigol, Rodrigo Caio, Léo Duarte, e é isso aí, vamos lá, o resto do time é esse mesmo, o time ali do Vasco, Pikachu, Luiz Gustavo, Ricardo Henrique, André, Raul, Marcos, alguma coisa, Caio, alguma coisa, Thiago Reis e o Bruno, César, ali no gol é ele, Sidão, é isso mesmo, vamos lá, vamos escolher o estádio aqui ó, também jogar no Allianz Parque, na Nilsson Arena e na Allianz Arena, vamos jogar na Allianz Arena, o estádio do Bayern aí, Bayern de Munique, vamos deixar aqui aleatório as condições do gramado, a gente tá jogando na dificuldade, é, acho que aqui definição geral, está mais difícil, super estrela, aí bonitinho, então vamos lá, vamos para a partida e vamos ver se a gente consegue vencer o do Vasco, e olha aí cara, olha que linda essa imagem, muito, meu, é muito bem feito cara, muito bem feito, olha aí os dois times aí no túnel da Allianz Arena, né, o estádio do Bayern de Munique, olha só cara, que da hora, tá muito real, em estádio aí, não tenho o que falar, o PES é espetacular, os gráficos deram uma boa melhorada, tá bem legal, foi mais iluminação né, em quesito gráfico polígono, essas coisas e tal, não mudou tanto, tá a mesma coisa, pra falar a verdade, mais em quesito de iluminação, textura, eles deram uma boa melhorada, conseguiram fazer algumas modificações, ficaram bem legais aí, olha aí ó, torcida do Mengão, enchendo o estádio, tem um pouco da galera do Vasco aqui, lá em cima, muito legal, os jogadores aí do Flamengo, tem a sua maioria, aqueles Can 3D, né, não sei se está adicionado ainda aqui nessa demo todos, eu sei que o Cuejar tem, sei que tem ali o William Arão também, então alguns jogadores tem, alguns outros não tem, tipo o Rodrigo Caio, acho que não tem, o Gabigol, se não me engano, ainda não tem também, então, alguns jogadores já estão bem legais e outros ainda não estão, vão vir só na versão final do jogo né, mas é isso aí, chega de falar, vamos jogar, rola a bola, está valendo, vamos lá, vamos tentar ganhar aqui do Vascão, ganhar essa, esse embate, esse clássico aqui, Carioca, vamos pra cima, Rodinei com a bola, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, Rodinei, grande Rodimago, foi pra cima, boa, rascaeta, opa, puxaram a rascaeta ali, ó professor, que isso? Começou bandidagem e não é bandidagem pro lado do Flamengo, hein, tá errado isso aí, mas tudo bem, vamos lá, vamos pra cima, Diego Alves, toca a bola, Rodrigo Caio, aqui o zagueiro que joga de terno, é, só que é um terno de brechó, vamos lá, boa bola que o Barrascaeta, ó lá, Gabigol tentou meter na frente, vai Bruno Henrique, vai que você corre mais, parou de correr o Bruno Henrique, não sei porquê, vamos pra cima, Sidão, é o Sidão, é verdade né, é o Sidão no gol, vamos estar no gol, uma bola aqui, Coediar, veio com ela, Coediar que está com um gráfico maravilhindo, a rascaeta, olha lá, Gabigol, passando para o Henrique, passou bem, vai fazer o gol, tá lá, pro Henrique que não está com face, está realmente uma cara genérica do caramba, mas ele fez o gol, tá lá, que baita passe do Gabigol, hein, mentira isso aqui, porque o Gabigol não sabe passar a bola, mas está lá, gol, e está feito 1 a 0, chupa Sidão, chupa Sidão, mas bora lá rapaz, vamos lá, tá bom, muito obrigado, não precisa ficar me avisando, dando esses tutoriais aí, vamos falar um pouco sobre a demo aqui, já que a gente já fez o gol, já posso parar de tentar, é, então, é, tentar fazer o gol, vamos conversar aqui sobre como está a demo, eu estou gostando bastante, eu joguei várias partidas, é, e pô, o jogo está bem mais solto, está mais mole, né, uma coisa que a galera reclamava bastante, principalmente quem era do FIFA, né, reclamava bastante do PES, é que os jogadores eram meio duros e tal, ainda é mais duro que o FIFA, né, isso, ui, é quase rolaço, hein, ainda é mais duro que o FIFA, mas a cada versão do PES, eu venho falando isso há um bom tempo já, desde, a partir do 2017, o PES, cada ano que passa, os jogadores vão ficando mais soltos, mais leves, e você consegue controlar melhor, dar melhor os dribles, é, girar, às vezes a girada de corpo e tal, é, e esse ano não é diferente, está melhor que o 2019, cara, 2020 está mais solto, os jogadores estão bem mais maleáveis, digamos assim, você consegue controlar eles de uma maneira mais simples e mais fácil e mais ágil, e isso ajuda bastante na hora dos dribles, né, então fica bem divertido, é, no PES, assim, tipo, firula, elástico, essas coisas, assim, que você quer dar, é um pouco mais difícil de dar, o PES, ele tem uma, ele tenta ser um pouco mais realista, né, é, além disso, o, tem um pouco de delay, é meio ruim, o sistema de drible do PES nesse quesito, ah, mas, é, o drible de corpo que eu estou falando aqui, tá, galera, aquela, aquela gingada, que nem eu fiz aqui com o Everton Ribeiro, sabe, aquela, você finge que vai para um lado e puxa para o outro, coisa que acontece mais no futebol de verdade, né, na vida real, é esse mais o tipo de drible que acaba tendo certo, e gol do Arrascaeta, tá, eu arrisquei, falei, é o Sidão, chuta, então, arrisquei, fiz mais um gol, o Arrascaeta aí também está com a face, sei lá, do Playstation 3, não está boa, olha a diferença, presta atenção, ó, olha o Arrascaeta e olha o Cuejar, olha o Cuejar como está realista, meu, é incrível, é incrível a face do Cuejar, e olha a face do Arrascaeta, é muito diferente, o Arrascaeta, eu não sei, eu acho que é uma face antiga, né, uma face do PES aqui já da, da, que está melhor, né, está com os gráficos melhores e tal, então, isso com certeza eles vão mudar na hora que sair o jogo final, tá, galera, não se preocupem, mas aqui na demo ainda está um pouco suado, mas é legal a gente ver o Cuejar, depois eu até dar um pause, na hora que acabar aqui, olha a bolada no saco do Bruno Henrique, a hora que eu conseguir aqui dar um pause, fazer mais um gol, alguma coisa, mostrar para vocês de pertinho o Cuejar, e o Cuejar realmente está absurdo, a textura dele está sensacional, parece que é de verdade mesmo, os caras estão, fizeram um trabalho espetacular, mas como eu estava dizendo, esse drible de corpo está muito legal de usar, está bem mais legal, já era legal no outro pé de usar, mas melhorou bastante, cara, está mais leve, estão mais soltos os jogadores, e eles adicionaram uma parada nova, está vendo, é isso aqui que eu fiz, agora você consegue dar essas puxadinhas aqui, só com o analógico direito, né, antes você tinha que combinar aí, para dar os dribles analógico direito com o esquerdo sempre, e agora não, você consegue dar essa puxadinha mais sutil, esse, não é pedalado, né, esqueci o nome, mas, essa passada, o Cidão está meio gordo, hein, essa passada de pé em cima da bola que os jogadores dão, só com o analógico direito, né, então ficou bem legal, e para você dar um drible curto com o jogador mais habilidoso, eu vou tentar fazer alguma coisa ali com o Everton Ribeiro, ou com o próprio Arrascaeta, fica bem legal de você ter esses controles mais próximos do corpo, né, com o Messi, aqui tem o Messi na demo, né, tem o Barcelona, cara, é muito legal fazer isso com o Messi, porque ele é muito rápido, ele é muito ágil, e ele tem muito controle de bola, então, você sente quando você faz esse controle mais próximo do corpo com a bola, que realmente influencia isso, e que faz com que você tenha um domínio melhor mesmo da jogada, está vendo, você dá aquelas puxadinhas, você já consegue tirar o jogador, uma tirada bem sutil, né, que antes eu tinha que fazer isso aí, está vendo, que ele dá um corte mais brusco, que nem eu fiz ali com o Gabigol, agora não, agora você consegue, ó, mesmo aqui com o Rodinei, você consegue dar uma tiradinha um pouco mais sutil, e isso amplia um pouco a sua gama de dribles, e amplia um pouco, sei lá, o jeito que você pode atacar, digamos assim, porque antes, como você tinha que dar aquela quebrada um pouco mais grossa, né, você tinha que ter aquela movimentação que nem eu mostrei ali, que eu fiz com o Gabigol, você às vezes tinha que ter mais espaço, na verdade, às vezes não, na verdade, você tinha que sempre ter muito mais espaço para você conseguir fazer os dribles, agora não, agora com essa, essa refinada que eles deram aqui, nessa movimentação, fica melhor para você dar os dribles em espaço curto, assim, né, em pequeno, quando o campo não tiver, você não tiver tanto espaço para poder se mexer, né, você não precisa dar aqueles dribles de jogador ruim, né, jogador ruim a gente sabe que é os caras que, na verdade não é ruim, né, o cara que não sabe driblar é o cara que dá o drible mais aberto, né, ele precisa de mais espaço no campo para dar o drible, então ele usa mais a velocidade dele, né, do que outra coisa, mas os caras fodas mesmo, Neymar, o Messi, o Hazard, tal, esses jogadores mais, que dribam mais, né, que dribam melhor, eles usam bastante esse pouco espaço do campo para fazer bastante coisa, né, conseguir mexer a bola de um lado para o outro e ir abrindo espaço desse jeito, isso é uma coisa que no PES não era tão fácil de fazer, era bem complicado e era meio ruim, mesmo com o Messi, se sofrer um pouco para fazer isso, e eu sinto que com essa introdução, isso é uma mecânica nova, tá, não tinha no PES anterior, aí não tinha no PES 2019, e eu creio que com essa mecânica nova aí eles consigam, de novo, a gente está jogando só a demo aqui, né, então não tem como eu falar com propriedade ainda, a gente tem que testar bastante para ver como que isso vai influenciar no jogo, mas eu acho que isso abre mais para a gente tentar ser um pouco mais habilidoso aqui, né, para você tentar usar os jogadores, mesmo que um cara seja lerdo, digamos assim, quem é o Bruno César aqui, tá, o Bruno César do Vasco, por mais que ele seja, né, já esteja velho e tal, mas ele é um jogador bem habilidoso, então por mais que ele tenha um físico ruim aqui no PES, ele não corra tanto, ele não, né, não esteja tanta força e tal, mas como ele é habilidoso, pode ver que ele segurou bem a bola ali, né, é que aqui está com a CPU, ela geralmente não faz esse tipo de coisa, mas isso vai fazer com que esse jogador seja um pouco mais útil do que a gente está acostumado, a gente está acostumado a ter muito jogador de força e correria, né, é uma coisa que é muito comum no PES e aqui no, muito comum no FIFA, perdão, e aqui no PES também é um pouco comum, um pouco menos aqui no PES, mas ainda assim é mais voltado para isso, né, o cara, o jogador ser útil, digamos assim, ele precisa ser rápido e forte, né, o cara que é só habilidoso, às vezes o cara que nem tinha o Beckham Legend que tinha no PES 2019, né, ele era bom e tal, ele tinha muita habilidade, ele era muito técnico, mas como ele não era rápido e nem forte, você não usava ele, né, e parece que com essa nova mecânica o jogo vai mudar. Mas é isso aí, conseguimos a vitória, está aí, 2x0, um de Bruno Henrique, outro de De Arrascaeta, conseguimos, está aí o Flamengo comemorando, tem aí 2x0 face genérica e o resto da galera com face aí boa, vamos ver se dá para mostrar para vocês aqui agora rapidinho só o Cuejar aqui nesses replays, deixa eu ver se vai dar para mostrar, destaques aqui, aqui vai dar para mostrar o Cuejar, vamos lá, ih, não dá, que bosta, que bosta, eu achei que ia dar para ver pertinho, mas não dá, que porcaria, é, pá, que bosta, eu achei que ia dar, mas a gente vai ter que começar outra partida para fazer isso, ahn, pá, que porcaria, é porque, acho que é porque como está na demo, eles não deixam você salvar, então não dá para você fazer isso, mas tá bom, desculpem, é, vejam aí para vocês mesmos, a demo já saiu para todo mundo, você pode baixar aí no Play 4, Xbox One, acho que para PC também já saiu, então baixa aí, teste, veja se você está gostando, eu gostei bastante, estou muito feliz com a demo aqui do PES 2020, mas é isso aí, tá, deixa nos comentários aí o que você achou da demo, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para a gente aqui na divulgação, e não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais e acompanhar todos os outros vídeos aqui no canal da Joinville Games, beleza, no mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Eu só queria poder dar alegria ao meu povo, a minha gente que sofreu tanto já com inúmeras coisas.